O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ana Clara Fischer nasceu em São Paulo, mas cresceu em Curitiba. Aqui se formou em Jornalismo, fez curso técnico de teatro e viu a carreira como cantora de colar. No último trabalho, Ana atuou no filme Meu Amigo Indu, de Héctor Babenco. Muito bem-vinda, Ana Clara Fischer. O Papo no Café de hoje é com você. Ana, quero agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Estar aqui com a gente no Papo no Café. Eu que agradeço. Imagina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje é um pouquinho diferente, né? Você já começou me contando que não toma café. A gente vai de chá, não tem problema, né, Ana? Não tem problema. Está ótimo assim. Está certo. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa sua trajetória do jornalismo ao teatro. A gente estava aqui conversando antes de começar a gravação. Você participou da primeira transmissão da UFR TV, né? Pois é. Fez história na UFR TV. Como foi essa transição? Pois é. Na verdade, assim, eu não posso dizer que tenha sido uma transição, porque eu já era atriz, né? Mas, sim, era atriz já desde pequena. Fazia curso de teatro, já trabalhava como atriz e me formei como atriz e como jornalista. Trabalhei na UFR TV. Trabalhei na UFR TV. Os dois cursos. O meu curso como atriz foi o curso de formação... A primeira turma do curso de formação de atores da Federal, do Hugo Mengarelli lá e tal. Que legal! É. E estou super pioneira hoje. A gente não ia falar isso. E me formei e atuava, né? Fazia meu trabalho como atriz. Estava começando a cantar também já fazia um tempinho. E trabalhando. Trabalhei na rádio educativa, fazendo programação, fazendo um pouquinho de produção. E teve essa oportunidade de entrar como repórter na UFR TV. Cobrindo o resultado do vestibular ao vivo. Foi a nossa transmissão histórica, né? Pois é. Foi onde iniciou a TV. Eu estava lá. Então, foi muito legal, foi muito bom. E trabalhei um tempo lá. Mas, também, eu sempre... Como tem essa coisa, assim, de artista, né? Ah, artista, mas você tem que ter outra profissão. Porque, afinal, artista não vai ganhar dinheiro e tal, tal, tal. Então, teve a coisa do jornalismo, que não foi exatamente como uma escolha de uma segunda profissão. Foi uma questão, assim, quando eu fui fazer vestibular para... Eu queria fazer artes cênicas na Unicamp. Daí, meu pai falou, ó, não dá, não vou ter como pagar, não sei o quê, para você ir para lá. Ficou aquela história. Então, na FAP, não se sabia se ia ter o curso ou não aquele ano. E... Isso, detalhe. A gente está falando de 10, 15 anos atrás? Mais. A gente está falando de... Ó, eu entrei... A minha turma de jornalismo, eu entrei vestibular de 95, né? Então, foi em 96 o meu primeiro ano de jornalismo. Para a gente ver, assim, como a formação teatral, né? Enquanto graduação, enquanto curso técnico, como ela é recém, assim, no Brasil, né? Sim, é, o curso que eu fiz de... Essa primeira turma do curso de formação de atores foi em 98, isso, né? E a gente só tinha a FAP aqui. Hoje tem também ligado a FAP, acho que está... Nem sei mais como está a situação, mas a escola de cinema, né? Enfim, tem algumas coisas. Mas, sim, é muito... Muito devagar. Jovem. É, é. Mas está acontecendo, né? Mas, enfim, então, acabei fazendo jornalismo porque eu gostava de escrever, porque... E acaba que tem muita afinidade por ser também na área de comunicação, né? Digo, tanto o meu trabalho como atriz, como cantora, jornalista e depois professora de inglês. Tudo isso, de alguma forma, se relaciona, assim, né? E... Mas foi isso. Eu estava trabalhando na UFRTV e, como eu tenho uma ligação muito forte com as línguas também, daí estava estudando inglês na época, estudando demais e tal, tal, tal. Já estava começando a dar aula de inglês, sempre fazendo mil coisas para poder... Mas o meu plano era ter coisas que me ajudassem a ter outros trabalhos que me ajudassem a segurar a onda da carreira artística, né? Enquanto eu não conseguisse fazer só isso. Era sempre esse o propósito. E eu comecei a dar muita aula de inglês, aula particular, e estava lá na TV e já me sentia muito cansada de estar lá. Falei, pensei, bom, não consigo ser jornalista e atriz, não tenho tempo e cabeça. Porque cá entre nós são duas profissões que tomam muito tempo, né? Muito tempo, muito tempo. O jornalismo... É, muito... E, assim, um cansaço, que não é o cansaço só de você trabalhar muitas horas, é de você ficar com a cabeça muito ligada... Falando, falando, falando sem parar. Então eu chegava em casa e falava, como é que eu vou me dedicar aos meus projetos? Eu não consigo, não conseguia. E pensei, bom, como professora de inglês, talvez eu consiga levar isso, dando as aulas. O horário ficava muito mais flexível. Então foi aí a minha transição. Então eu saí da TV, fiquei dando as aulas particulares e atuando e cantando. Depois fui trabalhar em escola de inglês e fiquei muito tempo trabalhando em escola de inglês e também levando as duas coisas. Até que chega aquele momento que você fala, tá, não dá pra manter esse plano de ficar ajudando com outra coisa financeiramente. Porque isso tira você da área de trabalho. Me tirou, não é que me tirou, mas assim, dividir o tempo, a dedicação, a vida, né, entre essas duas coisas que são da aula de inglês, que não era nem da aula na área artística, assim, e levar uma carreira de artista é muito difícil, porque tem uma questão de horário. Por mais flexível que fosse o meu horário, dentro dessa história da escola, eu tinha que estar lá, eu era dedicada, né, enfim. E daí foi o que aconteceu o ano passado. A gravação é de madrugada. Sim, e assim, mas, viagem, ah, tem que ficar três dias fora, ah, tudo bem, então tem que arranjar uma substituição. Enfim, ficava uma vida que, no fim das contas, me dava um conforto financeiro, mas não me dava o conforto de estar fazendo o que eu sei fazer, o que eu acho que eu vim pra fazer, assim, que eu tenho certeza que é o meu caminho. Eu ouvi você dizendo que é um chamado. É, é assim que eu sinto, que eu sempre senti, mas primeiro eu não tinha, eu não entendia, eu achava que eu podia ir fazendo, que as coisas iam, né, que eu ia abrindo caminho, mas não, pra mim, pelo menos, não foi assim. Assim, assim, foi, mas eu não ia ficar satisfeita dividindo pro resto da vida essas duas coisas. E daí, quando rolou o filme, o ano passado, assim, muitas coisas estavam rolando já, e foi o momento que eu falei, tá, vou fazer o que eu já devia ter feito. É agora. É, é agora, e tá sendo agora. Vivendo hoje. Vivendo hoje, exatamente. Precisa de muita coragem, né, Ana, cá entre nós, porque não é fácil, né, essa transição, esse mudar de vida, né, isso quando a gente fala até de outras áreas, não só da área artística, né, mas tomar essa decisão de fazer, não, quero fazer o que realmente me dá prazer, o que realmente me alegra, é difícil, né? Eu vou te dizer que, assim, eu só não consigo dizer isso, ai, precisa de muita coragem, porque eu acho que como foi uma coisa muito interna mesmo que aconteceu... Você tá muito bem resolvida. É, não foi nem de... é, talvez, não sei, foi muito, foi assim, é, tava de um jeito, eu achava assim, não, nunca que eu vou conseguir sair disso para uma coisa que não tem garantia, eu preciso conseguir alguma coisa, alguma certeza, eu precisava de alguma certeza, eu achava que eu precisava de alguma certeza. E, de repente, depois daquilo, a única certeza era de que eu não podia mais continuar naquela vida, daquele jeito. Então, não foi assim que eu tomei, eu não senti, claro que foi uma decisão, mas eu não senti esse peso de tomar uma decisão, agora não, é isso que eu tenho que fazer. Claro que isso, eu tive que fazer isso, mas, assim, foi tão forte que eu falei, cara, se não é isso a verdade, eu não sei qual é, mas, assim, era porque era muito forte, muito assim, não, agora eu vou fazer isso, então agora eu vou vender as minhas coisas, então, assim, era um caminho que, de repente, se mostrou muito claro, quando antes não se mostrava, né, antes era o contrário, antes eu precisava de alguma coisa fixa, de alguma coisa, de alguma certeza, né, e, de repente, eu não queria mais nenhuma certeza, eu só queria não estar mais, eu não me sentia mais aqui, naquela vida que eu estava vivendo. É, embora, assim, eu não tenho queixas do que eu estava vivendo, acho que tudo que eu fiz, no fim das contas, e demorei para achar isso, mas acho que tudo que eu fiz, no fim das contas, foi o que, assim, não tem nem o que achar, isso é óbvio, mas foi o que me formou, foi o que, eu sou hoje o resultado de tudo isso, então, eu sou o resultado do meu trabalho lá como repórter, eu sou o resultado desses anos todos, dando aula de inglês e conhecendo, e passando por isso, de ensinar o próprio inglês, né, o filme era em inglês, eu cantava, cantava o canto lá, um mantra e a tu, então, são, as três coisas se juntaram ali também, sabe, então, tem isso, foi uma coisa que era muito óbvio que eu tinha que fazer aquilo. Quando eu estava preparando o programa, né, estudando e tal, eu coloquei a pergunta e retirei, falei, não, eu não vou perguntar, porque é super clichê, ah, viver de arte no Brasil é difícil, ser atriz no Brasil é difícil, mas você acabou colocando, então, eu vou ter que te perguntar. Era um medo nesse sentido que você tinha? Porque a gente sabe que é difícil, realmente, né, fazer arte no Brasil, tem as suas limitações, mas é muito possível também. Você acha que foi, mais ou menos, nessa linha, assim, que, o que te prendia, né? Eu acho que foi, é até íntimo isso que eu estou contando, que eu vou contar agora, mas, assim, acho que foi uma coisa anterior, eu não articulei todos esses pensamentos na época em que a água começou a bater, assim, que foi muito cedo, né, foi mais uma coisa, assim, de não querer repetir alguns padrões que eu via em volta de mim, de mulheres mais velhas, assim, da família e tal, de acabar virando dona de casa e não ter como me sustentar e ficar dependente, não sei, eu tinha essa, descobri muito, entendi muito depois que eu tinha essa pira, assim, eu tinha medo de nunca conseguir um trabalho, de não ter isso, então, fui trabalhando, não era assim, ah, ser artista é difícil, era assim, tá, o que eu posso fazer agora? Ah, eu posso trabalhar lá na rádio, eles vão, ah, tá, eles me aceitaram, então, ah, o que eu posso fazer? Porque como atriz eu não sabia que caminho trilhar, eu fui trilhando, tem gente que sabe muito bem que vai nos lugares certos, que a coisa acontece, eu acho que ser artista é difícil no Brasil e em vários outros lugares no mundo, né, não é só no Brasil. É difícil, assim, é difícil você ter, você equilibrar as finanças, nesse sentido, sim, é difícil, né, até porque tem muito essa ilusão de que o artista, ser artista é uma coisa que se basta, né, o artista se basta porque ele faz o que ele ama, né, ele é mais feliz que os outros seres, porque, enfim, ele faz arte, é tão bonito fazer arte, claro que é, mas não é assim, né, então, essa coisa do, ah, mas precisa pagar, né, por que ele precisa pagar, ele não está fazendo o que ele gosta, ele não está, ele está tocando violão, não é legal, não é bonito, não é poético, né, então, tem uma, as pessoas, às vezes, não compreendem que tocar violão não é só o amor do artista, ele precisa, e aí, ele precisa daquilo para pagar as contas, como qualquer outra pessoa, né, não é um cara que vive livre, um espírito livre, que anda por aí sem precisar, não, né, então, tem isso, mas isso não é só no Brasil, né, no Brasil tem todas as outras questões que a gente conhece que contribuem para que seja complicado, mas tem gente que vive só disso, e que, às vezes, sofre mais, às vezes, sofre menos, mas, né, tem muita gente que está fazendo isso, e eu estou tentando fazer isso agora, assim, né. Está conseguindo. É, são as prioridades, você vai pesando, isso, as suas prioridades, é isso que eu estou pesando, quer dizer, querendo aí que dê certo. E está dando, né, vamos falar um pouquinho dessa experiência, então, com Héctor Babenco, né, meu amigo hindu. É, então, foi muito legal, foi esse que é o filme que eu estava falando, que impulsionou as coisas, impulsionou, assim, já estavam, já vinham acontecendo coisas, 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 né, foi, ah, vinham acontecendo coisas internas, acho que a pessoa fica, é, é, e não foi realmente, não foi tão místico, assim, mas foi, é, houve na minha vida essa retomada da minha consciência de atriz, assim, de, peraí, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo, não só de atriz, mas tanto a parte do canto, de tudo, o que que eu estou fazendo? Eu estou lá numa prateleira, estou me deixando ficar para trás, e eu tenho um monte de projeto, eu tenho um monte de ideia na cabeça, que ideia não me falta, mas, de verdade, mas, assim, estou deixando isso, então, fui trabalhando naquilo, trabalhando nessa, nessa ideia de, não, quero retomar, tive um convite, é, do, do Daniel, que é um diretor, ele é australiano, mas morou no Brasil há muito tempo, agora está fora de novo, ele é do Atomic Tangerine, que é um coletivo de arte, isso, então, eu colaborei, né, eu sou uma colaboradora deles, participei de algumas coisas, e o Daniel veio com uma proposta que era do coletivo, que tinha a ver com cinema e literatura, e eu já adoro isso, adoro misturar as coisas, música, literatura, cinema, teatro, tudo. Eu acho o máximo. É, eu gosto disso, para mim é isso que faz sentido. E daí ele veio com essa história, eu comecei a trabalhar nisso, daí, então, a partir daí que começou, que eu comecei a girar a roda da vida, né, e daí veio o filme com o Hector Babenco, que foi muito também, no momento de transição, eu estava me mudando, eu estava, eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo, assim, digo, sabe, quando você não está nem pensando, ai, meu Deus, mas eu vou fazer um teste para um filme do Hector Babenco, estava, tá, vou fazer, então, fiz, é, que foi a melhor coisa do mundo, porque eu sempre dei muita, muito peso para as coisas, e às vezes falava, ai, não vou nem fazer o teste, porque eu vou ficar tão nervosa, umas bobagens, assim, e ali não teve tempo para isso. Então, todo o processo para que o filme acontecesse, o meu processo, né, para entrar no filme, foi muito significativo, né, e daí fui lá e tive a primeira leitura com o Hector e com o Willem Dafoe, que é o ator principal, e foi com quem eu atuei, a minha cena era só com ele. E é incrível, né, é incrível estar num filme do Hector, pela importância que isso tem, pela importância que ele tem no nosso cinema, assim, né, de ser uma referência muito forte, para mim, eu lembro dos meus pais assistindo aos filmes dele, quando eu era criança, que eu nem sabia quem, ah, o beijo da mulher aranha, então tem isso muito forte, tem esse prestígio, não o prestígio de nossa, de coisa de celebridade, não nesse sentido, mas um prestígio mesmo de, puxa vida, que honra poder fazer parte, poder ajudá-lo a contar essa história, né, ainda mais sendo uma história pessoal dele. É que ele fala que não é autobiográfico, mas a gente sabe que tem muito da história dele. É, eu acho que ele diz isso porque, assim, ele entende que são personagens e que muitas das coisas que acontecem não são coisas que aconteceram. É, não são, mas sim, é baseado na história dele, né, é muito baseado na história dele. E, então, teve esse primeiro momento. A felicidade de estar trabalhando num projeto que era grande, que era, que poderia ser muito distante de mim, porque não era uma coisa, assim, não foi nenhuma, assim, não aconteceu, aconteceu através de indicações, alguém, uma amigatriz, falou de mim para a produtora de elenco que estava procurando, então aconteceu assim, mas ali não tinha ninguém que me conhecia e que me chamou, e não era um trabalho de amigos, era uma coisa mais distante. Então, isso também foi muito legal, e foi muito legal trabalhar com o William Dafoe. Foi curta, minha participação é curta, mas foi incrível, assim. Ele é um baita ator, ele é uma pessoa sensacional, e foi muito legal porque eu estava muito atenta, eu estava querendo aprender, querendo ver como é que funcionava, como é que ele, sabe, e então eu aprendi, isso que eu sinto. E teve um toque mágico, agora sendo super mística de novo. Teve uma coisa ali que aconteceu. Porque sua personagem tem esse lado, né? A minha personagem é mística, ela é. Mas foi muito legal, eu olhei ali e achei que estava tudo certo, né? Feito sob medida. É, me vi ali e muito feliz com isso. É difícil, quando você fala, assim, a gente fala, ai, porque o William Dafoe parece uma coisa assim, ai, mas porque o cara é uma celebridade, está falando que foi importante. Não, claro que tem isso, claro que para o meu currículo é importante. Mas ele como ator, ele é muito bom, né? Mas é, foi o que eu vi ali, foi o que eu vivi ali, a minha interação com ele, e isso para mim, para mim, foi muito importante. Não é uma coisa que as pessoas olham e veem, nossa, olha que... Não é isso, mas para mim, para o meu processo de aprendizado e de crescimento, e de dar um rumo na vida, foi muito importante, né? E daí, tanto que daí eu voltei e falei, ah, não, não estou mais aqui, não é mais isso. E fui procurar meu caminho, né? De fazer essas coisas. Continuei em São Paulo. Estou em São Paulo. Estou em São Paulo. E aí, quais são os próximos planos? Então, eu vim, estou aqui em Curitiba agora para filmar uma participação também, pequena, no O Filho Eterno, que é do Cristal Montesa, que daí é outro prazer, porque... Outro orgulho, né? O Cristal Montesa foi meu professor na Faculdade de Jornalismo. Que legal! E foi uma época, o Cristal Montesa tinha, na época que ele dava aula, os trabalhos, os famosos trabalhos, cada um pegava um livro, escolhia um livro, e a gente tinha que apresentar de alguma forma. Então, também foi uma época que, como as pessoas me conheciam como atriz, os meus colegas, eu fiz um monte de trabalho de um monte de gente, eram coisas engraçadas, coisas legais, muito leves, né? Não era um trabalho artístico, mas assim, tive essa... Ah, tá a atriz lá, então vamos lá, vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma peça, vamos fazer uma cena. Então, teve muito isso. E o Cristal Montesa, todo mundo, assim, eu adorava e todo mundo adorava ele. Então, quando me chamaram para fazer... Adoramos! Adoramos, né? Ele é fantástico mesmo. Ah, ele é o máximo, né? E quando me chamaram para fazer o filme, eu fiquei sabendo que era o Paulo Maclini, que estava dirigindo, que ele fez o... do Lourenço Mutarelli, esqueci agora o nome, só porque eu tenho que falar aqui para você, o Nath Morto, fez o filme do Joãozinho 30, acho que chama 30, né? Então, eu sabia, conhecia o trabalho dele um pouco, falei, ah, que legal. E daí, quando me disseram... O Joãozinho 30, inclusive, teve muita repercussão, né, o filme. Sim, teve, e ele tem um curta, né, que acho que foi o que realmente o lançou faz mais tempo, eu não sei muito os detalhes, mas eu assistia, tem a ver com futebol e é muito bacana, assim, e foi o primeiro trabalho que o lançou, assim, o Paulo Maclini. E daí, quando eu soube que era do Cristal Montesa, que era o Filho Eterno, que eles iam filmar, eu falei, ah, que maravilha! Sem dúvida! Faço qualquer coisa no filme. Então, daí estou fazendo isso, tem um projeto... Tem um projeto de um outro filme, que também, porque um outro filme que eu fiz, que está aí repercutindo bastante, é o Tarântula, que é o curta-metragem do Ali Moritiba e da Marja Calafange. E ele estreou no Festival de Veneza e está tendo uma repercussão muito legal nos festivais, muito festival internacional, nacional também, prêmios. é um filme também do qual eu tenho muito orgulho de participar, e eu estava num desses festivais, representando o Tarântula, no Festival de Santos, e conheci os outros realizadores, e um deles era esse menino, o Rodrigo, que é o menino, que está começando, tem alguns curtas aí, e ele vai fazer um longa e me chamou para fazer. Então, tem esse projeto aí para o segundo semestre, tem um projeto, tem uma... E a música? Então, a música está aí, está devagar, mas está voltando, está voltando, está voltando, não dá para fazer tudo, quer dizer, a gente tenta, eu tento bastante fazer tudo. Mas isso também de se mudar, eu me mudei para São Paulo e é um recomeço mesmo, né? Então, você vai trazendo alguns projetos que existiam, mas tem que entender quem recomeça. E uma coisa chama a outra, né? Nesse meio cultural, a gente vê muito isso, né? Na verdade, é o começo que é difícil, mas começou sempre tem, né? Assim esperamos, né? Por favor, né? É, então assim, a coisa da música, eu estou retomando, eu tenho alguns projetos, mas está ali, está do ladinho, assim, está stand-by. E está rolando, tem um projeto de... não é teatro, mas é, são umas leituras que estão rolando lá em São Paulo, muito legais, que se chamam... o projeto se chama Censura em Cena. São textos, são leituras de textos que foram censurados em São Paulo, da época da ditadura, e eles estão lendo isso, tem um grupo de pesquisa e uma coisa super bacana, e eu vou fazer o próximo, que vai ser em maio, que é um texto do Roberto Freire, quarto de empregada. Você gosta muito disso, né? Lendo ali na sua história, a sua pesquisa, ela vai muito para esse diálogo entre a música, a literatura, o teatro. Vai, vai. Eu estava até vendo aqui, bem na minha frente, tem o Translações, que é Literatura em Trânsito, que foi um projeto que eu fiz, do qual eu participei, o projeto da Nara, a Sionara, que é uma escritura daqui, né? Quer dizer, não é daqui, mas está aqui. Que tem o texto do César Tridapalli, que é o que você entrevistou aqui, de Marcelo Sandman e vários, são sete autores, e que eu participo falando os textos, né? Isso é uma coisa que eu adoro, e tem piano fazendo música junto, adoro esse diálogo. Tudo, tudo que você gosta em uma posição. Justamente, gosto mesmo, gosto, acho que consigo ficar mais à vontade quando tem essas linguagens todas. E cá entre nossas linguagens culturais, elas estão todas interligadas de alguma forma, né? A gente vê muitos artistas que tentam separar, mas acho que cada vez mais, né, nesse mundo que a gente vive, de democratização da arte, democratização da comunicação, enfim, está tudo, parece, cada vez mais próximo, né? Acho que sim, e mesmo o meu caminho pela música, ele vem do meu caminho como atriz, né? Eu comecei a cantar. Como jornalista também, lá atrás. É, tudo vem, tudo é. Mas o caminho da música, assim, meu pai é compositor, é músico e tal, então tem essa influência, mas podia não ter acontecido dessa forma, né? Mas foi, assim, eu queria ser uma atriz que cantasse, queria ter isso, e me vejo até hoje como uma intérprete. Eu acho que eu fui para a música, o meu desejo de estar na música, assim, o que eu tenho a dizer através da música é muito mais pelo texto, né? Não que não estou separando uma coisa da outra, mas assim, a vontade de contar aquelas histórias, de falar aquelas letras, então também vem disso, do texto de novo e da interpretação. E do teatro. É, é, então tá tudo junto. Tá tudo delicado, né? Ana, o tempo voou, o nosso programa está acabando. Acabou? Ah, que pena, né? Ah, que pena, né? Tinha muitas coisas para perguntar, vai ficar para a próxima. Ah, eu falei muito. Imagina, isso que é gostoso, né? Vai ficar para a próxima, então. Tá bom. Combinado? Tá legal. Te espero numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. E te desejo muito sucesso, viu? Que venham muitos e muitos filmes, muitas e muitas apresentações, espetáculos e por aí vai. Legal, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.